O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro, Fevereiro e Março A lua no Renalinho Aquele abraço, a lua no Realinho Aquele abraço, a lua no Renalinho Aquele abraço Chacrinha continua balançando a pança E mucinando a música, comandando a massa E continua dando as ordens do terreiro A lua no seu Chacrinha Velho guerreiro, a lua no Terezinha E de janeiro, a lua no seu Chacrinha Velho palhaço, a lua no Terezinha Aquele abraço, a lua no seu da favela Aquele abraço, todo mundo dá um pouco dela Aquele abraço, todo mês de fevereiro Aquele abraço, a lua no anda de paneiro Aquele arranjo, meu caminho inteiro Eu mesmo traço, a balia já viveu Reco e compasso, quem sabe de mim sou eu Aquele abraço, pra você que me esqueceu Aquele abraço, amor, Rio de Janeiro Aquele abraço, todo povo brasileiro Aquele abraço, amor Oi! Ed Gerber Aquele abraço, amor Aquele abraço, amor Tchau, tchau. 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 Tchau.